Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Parada Programada, dessa vez retornamos aí com uma notícia que era pra sair na sexta-feira, mas acabou não saindo, então a gente vai recapitular pra poder falar de um tema bem interessante que é sobre as obras que estão acontecendo agora na linha 15 Prata que a gente poderia dizer que sim, são obras precursoras ali, da linha 15 até o Ipiranga então antes de a gente começar a falar sobre isso, não se esquece de se inscrever nesse canal agora a gente tem vlog, tô mostrando o rosto pra todo mundo ficar contente agora e curta o vídeo, compartilhe, comente, que eu geralmente leio todos os comentários, respondo sempre que possível, ok? Então vamos lá com os detalhes, então, é o seguinte, o metrô vai começar então a construir ali um novo trecho na linha 15, sentido Ipiranga, certo? Serão cerca de 380 metros de vias que serão construídos, certo? E essa obra de extensão das vias tem a previsão de ser concluída lá no ano de 2022 ou seja, né, pode ser utilizada eventualmente pra palanque político, né, já que a gente vai ter eleição pra governador, né, pra presidente da república pode ser interessante por esse motivo também mas na realidade, a obra não tem nenhuma grande pompa, né, política, né, até porque ela tá sendo realizada por um motivo mais técnico que no caso é pela construção de um track switch track switch, você tá ouvindo isso aqui, não sei o que é track switch, o que é isso? Track switch é o aparelho de mudança de via se na ferrovia a gente tem o AMV, no monotril a gente tem o track switch, que também significa mudança de via, né a diferença é que o track switch é um aparelho ali, grande, geralmente são vias ali, aparentemente metálicas que são trocadas ali na sua direção através de aparelhos hidráulicos então é um equipamento que é bem robusto, né, você pode ver ele ali lá em São Mateus você pode ver um deles perto de oratório, certo, perto de Vila Prudente mesmo que tem um então é um equipamento bem, bem robusto e por que você precisa de um track switch, de um outro track switch em Vila Prudente? porque isso agiliza na operação, né, a linha 15 já tem algumas limitações em headway e em frota disponível justamente por conta que a velocidade de manobra desse tipo de equipamento por ser mais lento e mais robusto, ele acaba retardando essa faixa aí de horário de velocidade então, com o novo track switch lá na estação de Vila Prudente a tendência é que a operação seja cada vez mais agilizada essa obra vai ser realizada pelo consórcio Monotrilho Leste que é formado pela OAS e se não me engano pela Queiroz Galvão, né se não me engano são essas duas empreiteiras que são responsáveis por essas obras agora, o projeto, realmente, a obra até o Ipiranga, até a estação do Ipiranga essa vai demorar um pouco, porque o governo está acertando ainda a questão do projeto executivo, né você, pô, projeto executivo, o que é isso? tem um vídeo nosso no canal falando sobre projeto básico, executivo e funcional mas, resumindo pra você, o projeto executivo é basicamente o projeto final aquele que vai realmente ser implantado então, o Metrô, é bom que faça as licitações com o projeto executivo porque, é, ganha tempo, né fica muito mais fácil, a empreiteira só constrói o que está ali no papel, certo não precisa ficar fazendo coisa a mais e, né, no caso, o Metrô, ele prevê a construção, a entrega da estação Ipiranga da linha 15 pra 2024 bom, a gente está no final de 2020, então, vamos considerar aí 3 anos eu acho que é muito pouco tempo né, só se eles começassem isso aí, tipo, ano que vem e fosse muito rápido e tendo em vista que a gente está falando de Ipiranga que é uma estação que, do jeito que está, não está legal falta muita acessibilidade precisa ser uma reformada completamente, na minha opinião eu acho que essa questão não vai ser tão facilmente resolvida mas, está aí a notícia, espero que vocês tenham gostado, né não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para acompanhar mais notícias eu vou ficando por aqui até o próximo Parada Programada e aí Obrigado.